Tá eu aqui, aí outro aqui, aí eleitor do Bolsonaro. Essa menina que eu gravei agora há pouco aqui, a data folha, deixou até o cartão com a gente. Ela não quis entrevistar eu e ele, só porque a gente é eleitor do Bolsonaro. Agora entrevistou ali cinco caras que disseram que ia votar em PT. Ela pergunta se vai votar no PT ou em Haddad, qual é o candidato. Quando diz que é em Haddad, ela registra. Aí ele falou que ia votar em Bolsonaro, ela falou o quê? Que não ia registrar, que já tinha feito. A cota já tinha feito, não sei o quê, mas tinha parado o cara ali recentemente. Eu vou divulgar daqui a pouco aqui o vídeo que eu gravei da mulher. Ela correu. Já tá aceita. Não, não pode tirar foto. Por que não pode? Não pode tirar foto. Ó, ela não quer entrevistar aqui o pessoal aqui de Bolsonaro. Tá aí o outro aqui de Bolsonaro, ela não quer entrevistar não aqui, ó. Agora o pessoal aqui do PT, ela quer entrevistar. Vem cá. Fala aqui com o pessoal aqui, ó, manipulando o voto. Vem aqui. Pega aí, ó. Ei, pega a bicicleta aí. Aqui, ó, manipulando o voto. Ela não quer nem me entrevistar, nem dois caras que estavam ali porque era de Bolsonaro. Aí o pessoal ali, o cara que disse que ia votar em PT, ela entrevistou. Mostra aí a cota, quanto já foi preenchida. Mostra aqui a cota. Fazendo manipulação aqui em Pojuga aqui, ó. Data Folha. Se data fake. Bando de ladrão.